Música Caros telespectadores da GMN-TV e caros radio-ouvintes da Rádio Nacional Este domingo 12º do Tempo Comum é um convite, uma interpelação forte à nossa compreensão, à nossa imagem que temos de Jesus E a fé que temos nele, a fé que é capaz de transformar a nossa vida O Evangelho vai nos mostrar um episódio onde os apóstolos são confrontados com uma grande dificuldade, uma tempestade no mar Essa tempestade afeta as suas vidas, eles viviam num espaço de conforto e as ondas, o vento, põem em causa tudo aquilo que eles tinham conquistado A barca onde estão começa a meter água e os apóstolos confiam nas suas forças, fazem os possíveis para tentar tirar a água, mas veem que não conseguem E então percebem-se que Jesus está no barco, que está a dormir, dorme com a cabeça recostada numa almofada Vão ter com Jesus, porque não têm forças para enfrentar as dificuldades E perguntam-lhe, Senhor, não fazes nada, não vês que estamos a morrer aqui nesta barca E o Senhor levanta-se e fala com o mar dizendo, cala-te Os apóstolos ficam impressionados com a presença do Senhor e com a sua força, com o seu poder de transformar as dificuldades Ora, exatamente este episódio que o domingo nos convida a refletir e nos convida a aprofundar na nossa vida Tem exatamente a ver com aquilo que somos como cristãos Que tipo de fé que nós temos Que conhecimento temos do Senhor Nas circunstâncias da vida normal, onde nada nos expõe em causa Habituamos-nos a viver com uma fé que às vezes é uma fé adormecida As circunstâncias da vida, pois não pedem uma relação com o Senhor Habituamos-nos a relacionar-nos uns com os outros e esquecemos que o Senhor é o Senhor da vida Com Ele devemos ter uma relação permanente Por isso acontecem às vezes na nossa vida tempestades Pode ser uma doença que subitamente aparece Pode ser um insucesso no trabalho que põe em causa o meu trabalho Pode ser uma relação familiar que ficou em causa Uma crise com um vizinho Há circunstâncias na vida onde nós somos postos em causa São as pequenas tempestades ou grandes tempestades que a vida nos traz E nessa altura, pois procuramos resolver os problemas com as nossas forças E às vezes sentimos que não somos capazes E é nessa altura que a nossa fé é convocada Despertamos para a fé que temos Onde está Deus? Quem é esse Deus em quem eu confio? Eu sozinho não sou capaz E por isso a primeira atitude é exatamente essa atitude de despertar Afinal eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé Eu sei que posso contar com Deus E por isso dirijo-me a Deus Senhor, salva-me Senhor, ajuda-me nestas circunstâncias E obviamente que Jesus permanece em descanso Ele sabe que nada põe em causa o seu amor E que Ele é Senhor de tudo Ele é Senhor das ondas Ele é Senhor dos ventos Ele é capaz de fazer do impossível o possível E por isso o Senhor diz-me em primeiro lugar Confia em mim Conhece-me melhor Põe o teu coração naquilo que não passa Põe o teu coração num tesouro Que é o verdadeiro tesouro que sou eu E depois de nós olharmos para o Senhor E voltarmos novamente a querer conhecê-lo melhor E a desejar que Ele esteja presente na nossa vida Desperto Então o Senhor faz uma coisa muito bonita Ele fala com as circunstâncias que me ameaçam E faz com que essas circunstâncias Não sejam superiores ao meu medo E vai-me dizer Não tenhas medo Comigo vais dialogar com a tempestade E vais dizer à tempestade Cala-te A tempestade da tua vida A tua doença A tua dívida que não consegues pagar A tua relação com a tua mulher Tudo aquilo que para ti são dificuldades Com o Senhor Aprendes a dizer e aprendes a dialogar com as dificuldades Dizendo Acalma-te Vamos descansar Vamos encontrar uma solução Este é o Senhor da nossa fé Não é um Senhor apenas nos momentos Em que nada acontece É o Senhor das grandes dificuldades Dos grandes desafios Porque é o Senhor que nos acompanha sempre na nossa vida E há circunstâncias em que nós somos convocados A ter uma fé adulta Por exemplo Quando nós temos uma dificuldade Obviamente que nos voltamos para o Senhor Mas há desafios na vida Que também devemos contar com o Senhor E perder o medo É o que o Senhor diz Não tenham medo E quantas vezes nós somos cristãos Com medo Temos medo de tudo Temos medo de enfrentar as injustiças Temos medo De denunciar aquilo que não está bem Temos medo De confrontar as pessoas Porque as pessoas pensam que se nós pensamos de maneira diferente Já não somos suas amigas Não Nós como cristãos Somos convocados A não ter medo E a pôr em causa aquilo que está mal Exatamente porque confiamos no Senhor Ele está na nossa barca E também que o nosso sim Seja sim quando é para ser sim E quando o nosso não Tiver que ser não Não tenhamos medo de dizer não Não somos cristãos só do sim, sim, sim E depois fazemos o não Temos que ter coragem de dizer sim Quando é sim E temos coragem de dizer não Quando é não Não posso Posso Este é o cristão Que sabe que o Senhor vai na sua barca E que tendo o Senhor na sua barca Para ele nada é impossível O verdadeiro cristão Pode ter temor a Deus Mas não tem medo de viver Não podes ser cristão E viver ao mesmo tempo com medo Então este é o desafio do Evangelho Deste domingo Que ele nos possa Tornar cristãos mais libertos E mais livres De tudo aquilo que São os nossos medos Obrigado E mais livres 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 E mais livres